Narradora CorujaCast na área Aproveitando que a Raissa estava acordada Diguinho Coruja liga para ela contar uma das suas historinhas A fofura toma conta do banho de Coruja Vamos conferir Até as 5 da manhã deixa eu ligar aqui Alô? Oi papai Oi meu amor tudo bom? É? Você está na banho? É eu estou na banho, eu estou trabalhando Você não dormiu ainda? Eu estou Mas você está com sono? Sim Ah tá Diguinho Coruja pergunta sobre a história dos 7 anões Mas algo estranho acontece Vamos conferir Papai quer saber a história dos 7 anões Ah Você conta para mim? Tá Tá pode contar então Era uma vez A Mônica Que falava para a mamãe dela Certo E ela respondia para dormir com ela Ah entendi Mas porque ela tinha medo? É Ah tá Mas ela quer mudar de casa também Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Diguinho Coruja questiona a Raissa sobre alguns pontos da história que ela não tinha dito antes e ela responde tudo de uma maneira bem inusitada Vamos conferir Como que você não me falou isso antes? É mesmo? É E me diz uma coisa Ela tinha medo do escuro Mas ela fazia uma barraca ou não? Não Não né? Puxa vida Olha o papai está com saudade de você viu? É É O papai está com saudade A gente brinca amanhã tá bom? Tá Tá sem falta Onde a gente vai amanhã? Na bolinha Na bolinha Na piscina de bolinha E o sofá? Chegou o sofá né? É bonito o sofá? É É Você já sujou o sofá? Ó Eu sujei o sofá viu? Tá Mas eu vou falar que foi você tá bom? Tá Tá combinado? Então tá bom Olha Um beijo viu? Tá Tchau Tchau Te amo Beijo Tchau tchau Bom É um banho de coruja no ar até assim Diguinho coruja tira sarro do público Pois todos acreditavam que ele ligaria para o tigrão Mas no final do vídeo tem uma grande surpresa do tigre Vamos conferir Acharam que ia ligar pro tigrão Já Já ficaram assustados Olha o tigrão voltou Olha o tigrão voltou Tigrão de Itacoa voltou pra agitar É o banho de coruja Vamos arrebentar Tigrão de Itacoa voltou pra agitar É o banho de coruja É primeiro lugar